Olá, meu povo! Tudo bem aí? Dica de língua portuguesa. A expressão há anos atrás é redundante, já que o termo há, do verbo haver, já indica passado. E a palavra atrás também se refere a algo que ocorreu no passado. Portanto, o uso correto seria apenas há anos. Ou anos atrás, né? Por exemplo, em vez de dizer eu visitei Paris há anos atrás, seria mais correto dizer eu visitei Paris há anos. Ou eu visitei Paris anos atrás, né? Outra opção seria utilizar apenas a palavra atrás, né? Como eu visitei Paris anos atrás, como já comentado. É importante lembrar que a língua portuguesa é dinâmica e as expressões idiomáticas podem variar de região para região. Algumas pessoas podem utilizar a expressão há anos atrás informalmente no dia a dia. Mas em contextos mais formais, é importante evitar essa redundância, ok? Fica a dica aí. Forte abraço!